olá os inscritos aos que estão chegando novo aí no canal pessoal que chega novo aí se gostarem do vídeo se inscreva ativa o sininho aí que é importante para a gente quando tiver vídeo novos a gente vai vocês vão estar recebendo então aqui é o seguinte eu vou usar essa talhadeira de aço aqui esse é um aço especial Vc131 de uma ferramenta antiga que tinha desgastado eu peguei essa peça aqui então esse aqui esse aqui foi feito o seguinte eu pus esse cano aqui para que para proteger porque se você bater diretamente nesse aço tem o risco de soltar pedaço você pode até esquentar aqui e tirar um pouco a dureza mas mesmo assim pode soltar pedaço de aço que é um material muito duro quando você tá batendo dessa forma aqui vocês vê ó tem um material aqui que é um aço 1010 a 1020 que é um aço né que não tem carbono tem pouco carbono não tem suficiente para pegar dureza então ele não solta pedaço você vai batendo ele vai só amassando né não tira o risco de soltar pedaços em vocês então eu vou usar essa talhadeira e aqui eu vou estar reformando essa grelha antiga como vocês podem ver está muito danificada né o ferrugem comer usaram o mesmo material que eu acabei de falar que é o é o aço 1010 a 1020 e ele enferruja muito principalmente em lugares como litoral né ele é muito atacado por causa pela oxidação então ele está totalmente destruído eu pretendo fazer aproveitar essa tela que ela é muito boa e não é muito simples de arrumar e vou colocar essas cantoneiras de aço inox primeiro vou ter que arrancar aqui vou ter que bater com esse com essa ferramenta aqui para cortar por trás da solda né não tá um serviço muito difícil de fazer não você bate aqui por trás com a talhadeira com martelo e ele vai cortar porque isso aqui é um aço muito forte muito resistente e duro ele corta outros materiais com mais macios né com uma certa facilidade então tá aqui a primeira parte do vídeo é essa daqui a pouco que eu vou mostrar para vocês depois que eu tiver desmontado essa tela eu mostro para vocês o resto do material falou gente bem aqui eu fiz essa garra para me facilitar a soldar isso aqui é para mim queimar o eletrodo pode não tá aqui porque já está bem usado e ela abre mais que as originais que vem na máquina bem improvisado já é uma mola de máquina de lavar pedaço de madeira pedaço de alumínio que eu tinha e aqui e facilita trabalhar ele é alumínio não enferrugem então passa coisa ele ele esquenta bastante quando tá usando então a madeira permite mexer sem queimar a mão E aí bem ao trabalho aqui agora já tirei a a grelha né fiz o cabo eu cortei esse material tudo inox então não vai ter mais problema de enferrujar agora é fazer o serviço de solda né tem bastante serviço de solda aqui montar ele e terminar o serviço agora fazer a solda daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou E aí E aí E aí E aí